Tarde demais no ar! Boa tarde pra você, gente! Como é gostoso chegar no feriado, né? Hoje é feriado nacional, minha gente! Quem que não ama o feriado? Calma, mas não no Brasil, né? Nos Estados Unidos é dia da independência deles. O nosso 7 de setembro é dia... Olha só o hino americano. O nosso 7 de setembro é dia 4 de julho para os americanos. E aproveitando este gancho, será que hoje a nossa convidada vai conseguir dar o grito da vitória e levar o nosso maravilhoso troféu pra casa, hein? Olha, até Dom Pedro I teria que descer do cavalo pra acertar as respostas dos fatos históricos de hoje. Porque conseguir a independência de um país é fácil, difícil, vai ser ganhar este troféu. E quem pode levar este troféu pra casa hoje é ela, a modelo e estudante de marketing Nicole Freitas! Vem pra cá, Nicole! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com você? Boa tarde, gente! Pode se sentar, fique à vontade, com você é bonita, você é mais bonita pessoalmente. Obrigada! Ô, Nicole, me fala uma coisa, você... o que você tem feito da vida, hein? Agora eu comecei há pouco tempo a criação de conteúdos na internet. Na internet? Pouco mais de um mês. Ah, entendi. Eu vi que você posta muita coisa sobre moda. Sim, eu comecei a trabalhar com esse nicho recentemente, tenho me descoberto bastante nele, inclusive. Ah, legal! Vamos ver uma apresentação rapidinha aí, uns vídeos da Nicole, olha só. Boa, Nicole! O que é preciso pra andar na moda? Ter dinheiro ou não? Dá pra andar na moda e ir economizando. Ah, dá, dá bastante. A gente tem, principalmente, tem umas peças essenciais, assim, que a gente consegue compor vários looks no guarda-roupa. Não precisa ter muito, mas o assertivo ali, o certinho, a gente consegue montar vários looks legais. Ah, muito bom, muito bom. Nicole, hoje você tá aqui pra participar, eu não sei se te falaram isso quando te convidaram, eu acho que não, porque senão talvez você não tivesse aceitado. O jogo mais difícil da semana? Eu já tô sabendo, eu tô um pouco preocupada, eu assisti o de ontem, eu achei ele um pouco mais fácil do que me adiantaram hoje. É, eu também senti isso, eu também senti isso. O jogo de hoje chama Fatos Históricos. Como é que você era nas aulas de história? Eu era muito boa, mas esse é o problema. Eu era boa muitos anos atrás, agora hoje em dia eu acho que eu não lembro muita coisa não. Esqueceu? Por quê? Acontece, a gente estuda pra passar na prova, não é? A prova passa, a gente esquece. Não é isso? Isso. Bom, mas nós temos um vídeo, um material que nós preparamos sobre as regras do Fatos Históricos. Pra você ficar de olho, pra todo mundo em casa entender e a gente jogar junto. Vamos lá? Bora. Fica de olho nas regras, olha só. Vamos às regras do jogo Fatos Históricos. Cinco momentos importantes do Brasil ou do mundo vão aparecer na tela. E o convidado tem que acertar o ano exato em que aconteceu, valendo quatro pontos. Mas se ele acertar a década, já vai acumular dois pontinhos porque a gente é legal. Mas só vai ganhar o troféu se o participante fizer pelo menos dez pontos. Ai, meu Deus do céu. O que você achou? Olha a cara dela. Meu Deus do céu. Tô preocupada. Não, calma. Às vezes aparecem fatos fáceis, dá pra você acertar a década. Como são cinco rodadas e acertar a década vale dois pontos, se você acertar cinco décadas, você ganha do mesmo jeito. Não precisa acertar o ano exato. É, bora. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Então, vamos lá, gente. Acertou o ano exato, ganha quatro pontos. Acertou a década, leva dois pontinhos. E na rodada em que aparecer uma moedinha no canto da tela, você pode ter a ajuda do nosso intelectual da produção. Então, a pessoa da nossa produção que é muito intelectual. Diz que é, pelo menos, né? E ele vai aparecer aqui pra dar essa dica pra você. Vou precisar. Então, você não tá sozinha. Ai, que bom. Tem eu dando energia boa. E tem o nosso intelectual da produção que pode aparecer. Precisa muito. Vamos lá? Bora. Nicole, fica de olho na tela. Você de casa também, que vocês vão jogar junto com a gente. Qual é o primeiro fato histórico de hoje? Vamos lá. Este ambiente é conhecido de todos nós, não é? Atualmente, os supermercados são verdadeiros shoppings, onde é possível se encontrar de tudo. As redes cada vez maiores oferecem todo tipo de comodidade para os clientes. Por isso que, em média, o consumidor fica cada vez mais tempo dentro de um supermercado. Mas o fato histórico que precisamos conhecer é em que ano foi inaugurado o primeiro supermercado do Brasil? Ah, mas aí, gente, como é que começa assim com a convidada? Que falta de educação. Olha a pergunta que fazem. Ai, meu Deus. Você tem alguma ideia? Eu não faço a mínima ideia. Mas, ó, é importante dizer uma coisa, Nicole. A gente tá falando de supermercado estilo americano. Esse que a gente tá acostumado aí, cheio de caixas, com os corredores e tudo mais. E não aquele mercadinho, aquele empório, aquela coisa que é bem mais antiga. É uma coisa um pouco mais moderna. Entendi. Você precisa me dar uma data e se você acertar ela em cima, você ganha 4 pontos. Se você acertar a década, você ganha 2 pontos. O que você tem a dizer? E eu não tenho nenhuma alternativa. Nenhuma alternativa. Você e sua intuição. Tá. Olha só. Um ano, acho que deve ter sido 1.900 e... Você tem... 1.900 e 63. 1.900 e 63. É isso? É, pode ser isso. Você está certa disso? 63? É. Fechou nessa? Fechei. Então tá bom. 1.900 e 63. Agora a gente vai abrir o envelope. Ai, meu pai amado. Aqui nós temos o fato histórico número 1. Se você acertar... Bom, 1.000, você falou que é 1.900, né? Vamos ver se você acertou aqui. Olha aqui, Marquinhos. Vamos lá, ó. Ó, ó. 1.000, ok. Ok. 1.000 tá ótimo. 1.900... 1.900... Você falou? 63. Se aparecer os 6 aqui, você já ganha 2 pontos, hein? 1.000... Olha, por uma década, hein? Perto. Vamos ver se tá bem pertinho mesmo. Você falou 63? É. 63. 1.959, hein? 1.953! 1.959, hein? Perto. Eu fui um erro de dicção. Ah, você foi muito bem. Você não fez ponto nenhum, mas você chegou perto. Pertíssimo. Ô, Nicole, uma coisa que é importante também deixar pro pessoal de casa aqui. A década seria a década de 50, né? E não a década de 60. Por isso que você não marcou ponto. Mas você foi muito bem. Eu acho que vem coisas mais fáceis por aí. Ah, eu espero. É, se você chegou tão perto nessa, nas próximas eu acho que você pode acertar em cima. Vamos tentar? Vamos. Então agora a gente vai ver o segundo fato histórico de hoje e esse tem a ver com futebol. O Grêmio, um dos principais times do Rio Grande do Sul, foi fundado por um paulista, Cândido Dias da Silva. O nome Grêmio quer dizer união, conjunto, grupo, valores que sempre fizeram parte do time e que transformaram o Grêmio em um dos maiores times do Brasil. E é por isso que queremos saber em que ano foi fundado o Grêmio. A Nicole deve voltar nunca mais aqui no programa porque eu te amo. Não, gente, eu volto, eu volto. Pode te amar. Deixa eu ver se você combina com o troféu. Segura ele aí, vamos ver. Eu acho que combina super. Ah, não combina, gente, combina. Claro que combina, por favor. Ô, Nicole, vamos lá. Em que ano foi fundado o Grêmio? O Grêmio que é um time gaúcho, não é? Sim. A gente sabe que os times existem há muito tempo, não é? Então acho que essa é uma dica interessante. Só que, se vocês repararam, tinha a moedinha rodando. Se você quiser a ajuda do nosso intelectual da produção, você não perde nada com isso. É só um plus. Ah, eu vou querer? Você quer? Eu já quero logo de cara. É mesmo? Sim. Você não tem ideia nenhuma? Não. O que você falaria assim? Só pra dizer. Ai, Jesus amado, eu não faço ideia de nenhum outro time, mas sei lá, mil e... Mil e... Mil e... Mil... Mil oitocentos e setenta. Mil oitocentos e setenta. Oh, mil e novecentos e setenta. Mil e novecentos e setenta. Vamos ver. Você quer ajuda? Quero. Intelectual da produção está a postos. Ele é um pouco chato, viu? Pra te falar a verdade. Só pela cara, você já percebe. Ô, querido, ajuda a nossa convidada aqui, por favor. Oi, 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 sou eu? Sou eu? É. Hum. Ela quer saber que ano foi fundado o Grêmio, mas você não pode dar resposta. Tem que dar uma dica. Olá, Flávio. Olá, convidada. Qual que é o nome da convidada? Nicole. Ah, tanto faz. Enfim, fui convidada aqui pra dividir com vocês, pra compartilhar a minha sabedoria infinita. Por favor. Vocês querem saber que ano em que o Grêmio foi fundado? Isso. Pois é. Vamos lá. Primeiro eu preciso fazer uma pergunta pra convidada, pode ser, Flávio? Claro, pode ficar à vontade. Ô, convidada. Você consegue me ouvir bem? Claro. Convidada, eu queria saber o seguinte, você conhece o Titanic? Conheço. Ah, o Titanic. Mas não filme. O navio. É, Luan? Aham, conheço. Aquele que o submarino foi descer lá agora, né? É, infelizmente, né? Aquele que aconteceu de ele... Sabe? O que tem a ver o Titanic com o Grêmio, querido? Pois é, tem tudo a ver. Por quê? A minha dica é relacionada ao Titanic, né? Se ela souber o ano que o Titanic afundou, ela vai saber o ano que o Grêmio foi fundado. Por quê? O Grêmio foi fundado nove anos antes do Titanic afundar. Será que a convidada gostou dessa dica? E aí, Nicole? Gente... Era melhor não ter a dica, né? Acho que eu acertaria primeiro o do Grêmio do que o do Titanic. Ô, querido, é só isso que eu tenho a nos dizer? Olha, Flávio, eu só posso dar uma dica aqui somente, infelizmente. Assim, minha sabedoria é tão vasta, mas... Tá bom. Foi no início do século passado, no ano ímpar. Bele... Uia! Não, agora foi boa. Essa última foi boa. No início do século passado, no ano ímpar. Ai, senhor amado. Ou seja, 1800, você arranca 1800. O que você tem a dizer? Tem que dar uma resposta, Nicole. Jesus amado, o que vai ser? No início do século passado, no ano ímpar. Nove anos antes que o Titanic afundou. Se eu passar perto, ainda ganha um ponto, né? Ganha dois pontos, claro. 19... Calma. E... Três. 1903. Está fechado no 1903. Deixa eu abrir aqui certinho, pra saber se você acertou. Se você acertou, são quatro pontos. Vamos lá. Em que ano foi fundado o Grêmio? Ela disse 1903. Mil. Acertou. Acertou. Milênio. Acertou o milênio. Acertou o século. E três. Então tem que ter um zero aqui pra você ganhar dois pontos. Tem o zero. Se tiver o três, você ganha quatro pontos, Nicole. 1903. Que dica maravilhosa. Sensacional. Olha lá, o nosso querido intelectual da produção está todo feliz lá que ele ajudou a nossa convidada. Poxa, Nicole. Ai, muito obrigada. Você já tem quatro pontos. Então, o pior que eu estava pensando aqui no Titanic, em 1911, estava meio aqui na minha cabeça. Eu não tinha certeza. Eu achei que o Grêmio ia ser mais fácil. Muito bem. O Titanic afundou em 1912. Nove anos antes. Em 1903, o Grêmio foi fundado. Ó, quatro pontos. Está ótimo. Está viva na disputa. Tem mais pontos pra você fazer. Mas agora a gente precisa saber qual que é o terceiro fato histórico de hoje. Vamos lá? Bora. Fica de olho, Nicole. E você de casa também. Que barulho é esse? Primo, vai chover? É boi vaca mugindo. O programa humorístico A Praça é Nossa é o mais longevo do Brasil. A história desta atração, que é um fenômeno de audiência, começou em 1956 por Manuel da Nóbrega. Na época, o programa se chamava A Praça da Alegria. O filho de Manuel, Carlos Alberto, assumiu o programa depois da morte do pai. E nós queremos saber em que ano A Praça é Nossa estreou no SBT. Olha, Nicole, eu vou te falar uma coisa. Ontem eu estava deitadão na minha casa, umas 10h30 da noite, e eu passei, passando os canais, parei na TV Cultura. Carlos Alberto de Nóbrega estava dando entrevista no Roda Viva e ele falou várias vezes o ano que ele estreou no SBT. Eu falei, se a Nicole estiver assistindo agora o programa Roda Viva, ela vai acertar essa pergunta. Já sabe, não é meu senhor. Bom, mas ó, o SBT não tem tanto tempo assim, né? Então, não é uma emissora tão jovem, mas também não é uma das mais antigas. Em que ano A Praça é Nossa estreou no SBT? Não tinha moedinha, então não tem ajuda do nosso intelectual da produção. Chute um ano. Nossa, eu assistia tanto. Ela está pensando, olha o tic-tac. Dois. Olha, eu vou chutar um ano ali perto, próximo ao ano que eu nasci. Você nasceu em que ano? 2001. Você nasceu em 2001. Tá bom. Tá certo. Eu acho que pode ter sido ali em... Não, vou baixar um pouquinho. Em 1998. 1998. Está certa disso, Nicole? Não é muito certa, mas pode ser essa a resposta. Vamos fechar essa? Bora. 1998. A Praça é Nossa, será? Não sei não, hein? Vamos saber agora se você fez pelo menos mais dois pontinhos. Enfim, 1998 é a sua resposta, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você ia falar dois mil e pouco antes, ó. Nossa, né? Você já ia entrar bem nessa primeira. Não, mil... Novecentos. Estou no pé, só. Já acertou o século. Pena que não vale ponto. Você falou 98? Aham. Tem que ter o nove aqui, hein, Nicole? Eu estou achando muito mais doido, né? Ai, 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 hum... Ah... Não, Nicole, infelizmente não. Mil novecentos e oitenta e sete! Ah, eu não fui tão ruim assim. Não. Passei pertinho de novo. Eu estou achando isso. Eu sou doordidata ainda. A Praça Nossa criou no SBT no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta e sete. Eu tinha um aninho de vida. Que coisa, hein? Ah, coitado! E você não estava nem perto de você. Não estava nem entonejado, nem... Bom, isso quer dizer que você segue com quatro pontos, Nicole. Mas assim, não está perdido, não. Eu acho que você está indo muito bem. Você já acertou um ano na mosca. Isso. Que eu achei que isso não ia acontecer. E você já fez isso. Mas, ó, antes da gente seguir para o próximo Fato Histórico, uma curiosidade da vida da Nicole, gente, é que ela é fanática. Se caísse uma pergunta, um fato histórico sobre a vida do Luan Santana, essa mulher sabia até o RG dele. É ou não é? Nossa, velho, sim. Você é fanática mesmo? Muito, muito. Mas o que é ser fanática pelo Luan Santana? O que é isso? Ah, é você sair de madrugada e ir atrás dele ou um show de onde ele for em qualquer lugar, qualquer cidade. Você ficar esperando de madrugada, você acompanhar tudo. Confesso que antes, alguns anos atrás, eu era muito mais. Hoje em dia a gente já deu aquela mais calmada, né? Tem as responsabilidades da vida que às vezes a gente não consegue acompanhar em todos os lugares. Ah, é verdade. Mas até aparecia aqui já na televisão, já por conta do Luan Santana. Mas você já tomou chuva por causa do Luan Santana? Com certeza, sempre. Muita. Já ficou na fila do gargarejo, sendo empurrada ali pela multidão? Nossa, sim. Eu ficava entre a grade, né? A gente chegava bem cedo, quanto mais cedo a gente conseguia pegar a grade. Entendi. A gente fica bem na frente, onde a gente tinha uma vista mais privilegiada. E a gente sempre acha que ele tá olhando ali pra nós, né? Nunca enxergou a gente na vida, mas ali pertinho a gente acha que tá interagindo muito. Quantas vezes na vida você conseguiu tirar uma foto ou chegar perto e dar um abraço do Luan Santana? Nenhuma. O quê? Nenhuma? Nenhuma, tô sonhando ainda com esse momento. Ah, não, gente. Tenho fé que esse ano eu vou conseguir. Vamos fazer acontecer. Tem shows aqui perto. Pelo amor de Deus, tem que chegar, tem que tirar uma foto com o Luan Santana. Nossa, eu não sei, eu não imaginei minha reação, Jesus amarelo. Muito bem. Ô, Nicole, enfim, vamos seguir? Bora. Vamos seguir porque a sua jornada está interessante. Você tem quatro pontos acumulados, a sua meta é chegar a dez. Tá. Ok? Ok. Quantas perguntas a gente tem? Faltam mais duas. Ou seja, tem oito pontos em jogo. Tá. Você ainda consegue acertar uma década aí, beleza? Aham. E um ano na mosca. Aí você faz dez. Tá bom. Então, vamos lá. Quarto fato histórico chegando. E esse marcou uma época e é falado até hoje. Olha isso. É muito fácil. Olha aí. Foi num dia 20 de julho que o astronauta Neil Armstrong entrou para a história ao ser o primeiro homem a pisar na Lua, cumprindo a missão mais importante da nave americana Apolo 11. Há quem garanta que a marca dos pés do astronauta permanece intacta por todo esse tempo. Por isso, a gente quer saber em que ano o homem pisou na Lua pela primeira vez. De todos até agora, eu acho que esse é o mais fácil. E é o que eu vou errar mais feio. Ah, não é possível. Não, mole. Eu estava pesquisando ontem sobre esse assunto e eu não lembro a data, porque de repente o meu namorado veio com a pergunta, já foram à Lua uma vez, por que nunca mais voltaram? E aí eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, fui pesquisar e tal, e não lembro agora do ano. Mas eu vou chutar. Mas, ó, presta atenção. Nós vimos imagens branca e preta. Sim. Então, assim, não é tão recente, mas uma tecnologia para chegar na Lua também não pode ser uma coisa tão antiga. Então, o que você me diz, Nicole? Eu acho que eu vou chutar há década. Fala um ano aí. Esse ano já vai representar uma década. Gente, vocês me perdoem se eu passar muita vergonha agora, mas eu acho que foi lá por... Nossa, eu tenho certeza que eu vou viajar muito agora. Calma, respira. Mil... Mil... Vai, mil... Que pressão? Mil... Novecentos... Novecentos... E cinquenta... Sessenta e cinco. E sessenta e cinco. Mil novecentos e sessenta e cinco. Essa é a sua opção? É, vou ser. Fechou nessa? Fechou nessa. Ha, ha, mil novecentos e sessenta e cinco. Vamos ver o que vai acontecer com a Nicole. Nicole, você não vai marcar quatro, dois ou nenhum ponto nessa rodada. Olha aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu pai. Ai, meu pai amado. Ai, meu pai amado. Mil... Mil novecentos. Você falou sessenta e cinco, né? Isso. Se aparecer um seis aqui, você faz dois pontos garantidos, hein? Mil novecentos e... Ih, ó... Tá nervosa. Isso. Mil novecentos e sessenta e alguma coisa. Você já fez dois pontos. Dois ou quatro? Vamos ver. Mil novecentos e sessenta, ela falou sessenta e cinco. E é sessenta e nove. Meu Deus. Seis pontos pra Nicole. A meta são dez pontos e só falta uma rodada que vale quatro. É agora ou é agora? É agora ou nunca? Agora não. A gente vai pro intervalo e na volta tem a super final do Fatos Históricos de hoje. De volta com o nosso Tarde Demais, Dia de Fatos Históricos. A Nicole tá aqui do meu lado, enlouquecida. Porque ainda falta um fato histórico que ela pode ganhar o troféu. Nossa. Vamos lá, Nicole? Vamos. Firme e forte. Seu namorado tá torcendo por você. Tá. Meu namorado, minha família, tem meus amigos, todo mundo tá torcendo. Como é que chama seu namorado? Rafael. Rafael. Muito bem. Vamos lá. Chegou a hora do último fato histórico valendo quatro pontos. Não é tão distante assim, hein? Olha só. Um cantor com muita personalidade. Assim era o Vando, conhecido por suas músicas românticas, com letras que exaltam a mulher brasileira. Vando virou um grande colecionador de calcinhas. Ele chegou a ter 17 mil guardadas em seu acervo. As peças eram jogadas pelas fãs durante os shows do cantor. Mas a gente quer saber, em que ano morreu o cantor Vando? Quero ser o vento forte em seus cabelos. A saudade apertando o coração. Nicole, eu tenho uma notícia ruim. Você tem menos de 30 segundos pra dar essa resposta pra mim. Mas ó, não faz tanto tempo que o Vando morreu. Você lembra do Vando? Lembro. Então tá. Em que ano ele morreu? Dois mil e... Quin... Dois mil e... Doze. Dois mil e doze? É. Dois mil e doze. Ela falou dois mil e doze. Vamos abrir a porta da esperança. Vamos ver que ano que o Vando morreu. Pra encerrar o Tarde de Mais de hoje. Dois mil. Acertou. Dois mil e alguma coisa. Acertou. Aqui não tem como por um, né? Ainda não chegamos em dois mil e cem. Opa. Acertou a década. Já vai dois pontos. Você falou doze? Uhum. Se tiver um dois aqui, você faz quatro pontos, marca dez pontos e leva o troféu pra casa. Se tiver o dois, se tiver o dois, já coloca as redes sociais da Nicole aí pra gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Dois mil e doze. Dois mil e doze. Nicole, o troféu é seu. Meu Deus, eu tô acreditando. Você falou que é mal. Então eu sei, mulher. Olha isso. Nicole. Já tinha onze anos. Já tinha onze. Eu nem lembro que ele morreu nessa data. É isso aí, Nicole. Obrigado por você participar aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Suas redes sociais já apareceram. A gente volta amanhã pra jogar Stop com você de casa. Deixa eu dar um abraço aqui da nossa querida Nicole, a campeã de hoje. Parabéns, Nicole. Parabéns, Nicole. Parabéns.